Olá, meus caros amigos, eu sou Murilo Carvalho e estamos de volta aqui nesta segunda-feira com o nosso papo reto dentro do nosso programa Brasil Caminhoneiro. E a gente vai começar hoje com uma conversa bem interessante. Você sabe que o ensino médio é o que está propiciando o maior número de empregos. Menino, rapaz, que completa o ensino médio, ele vai ter mais chance de conseguir trabalho. É o que a gente está vendo aí pelas estatísticas mais recentes. É muito interessante. Com o ensino médio, o mês passado, por exemplo, foram 218 mil empregos, mais ou menos, para quem tinha o ensino médio. E é interessante, porque quando você olha que não tem ensino médio, o índice de desemprego fica maior. Então, é claro, minha gente, é preciso estudar, é preciso ter informação para se conseguir mais trabalho. Não é uma novidade, mas acontece que em um país como o Brasil, a educação ficou muito frágil durante muitos anos. E agora a gente está podendo rever essa situação. E terminando o ensino médio, você tem mais chance de conseguir trabalho. Inclusive, até mesmo para ser caminhoneiro. Embora você precise tirar toda aquela carteira profissional, etc, etc, experiência. Mas se você tiver o ensino médio, você vai ter mais chances de bons trabalhos. Tá bom, pessoal? Bom, uma outra notícia completamente diferente. Você sabe o que é o autismo? O autismo é uma doença, é uma situação que faz com que a criança, a pessoa fique muito desconectada do mundo, ela fica meio perdida, ela não tem uma interação social como todas as outras pessoas têm. E o Cássio, o goleiro lá do Corinthians, que é o herói do Corinthians, é um goleiraço, aliás, ele aderiu a um projeto que se chama Torcida Autistas Alvinegro, Torcida dos Autistas ligados ao Corinthians, aos pais desses autistas. Porque eles precisam de muitos cuidados mesmo. E o Cássio aderiu a isso e está fazendo uma campanha, apoiando a campanha dos pais, que querem discutir essas questões, saber como é melhor, fazer coisas melhores para os filhos que têm o autismo. E aí o Cássio confessou uma história bem interessante. Ele também tem uma menina, uma filhinha autista de quatro anos. E olha, gente, é importante demais que grupos se organizem em torno de situações como essa. E o Cássio foi aí uma pessoa importante neste momento, para ajudar a apoiar os pais, esclarecer mais ainda os pais, para como cuidar dos seus filhos que têm o autismo. Não é uma doença grave, mas torna a criança, torna depois também o adulto muito distante do nosso convívio social. Parabéns, Cássio. É legal a gente ver um goleiro corintiano tão bom, tão competente, também sendo competente numa área tão importante como essa. Tá bom, parceiro? Outra coisa, ainda estou falando um pouquinho de doenças. Você sabe que o grupo de cientistas daqui da Unicamp, de Campinas, fazendo uma pesquisa, ele encontrou um pigmento roxo chamado violaceína, em umas bactérias lá do rio Amazonas. Ou seja, eles estavam pesquisando bactérias no rio Amazonas, conseguiram detectar essa tal de violaceína, que é um pigmento. E descobriram que isso pode ser fundamental na cura do câncer do estômago, gente. Olha que coisa maluca! Uma bactéria lá do rio Amazonas pode tornar a ser fundamental para o combate do câncer, basicamente do estômago, do intestino, etc. Eu vou dizer uma coisa, eu acabei de falar, no caso dos autistas, que a ciência é o que nos impulsiona. Tá aí, tá aí. Mais uma grande novidade. Se isso aí der certo, eu acredito que vai dar, não é? O pessoal lá da Unicamp, os pesquisadores da Unicamp, da Universidade de Campinas, são muito competentes. Então, é uma belíssima notícia. Eu acho que isso pode nos melhorar, ajudar bastante, não é? A gente a combater o câncer, que infelizmente é uma das doenças mais complicadas da nossa vida, não é mesmo? Bom, agora eu vou mudar completamente de assunto. Vou falar uma coisa meio mineira. Como eu sou mineiro, eu também sou apaixonado por queijo, não é? Aliás, todo brasileiro, o mundo inteiro gosta muito de queijo, mas a gente fala porque Minas Gerais é o maior produtor de queijo aqui do Brasil. E você sabe que, além de nós somos campeões do mundo, jogamos campeonatos mundial de futebol. E agora vai ter aqui no Brasil, pela segunda vez, o campeonato mundial de queijo. Parece brincadeira, mas é verdade. São cerca de 1.200 produtores de queijo vão apresentar os seus produtos numa competição internacional que vai ser em São Paulo. E vai ser nos bairros mais chiques de São Paulo aqui, lá na Avenida Faria Lima. E olha, é interessante isso. Por quê? Porque esses queijos de maior qualidade, que nós produzimos aqui no Brasil, vão ganhar cada vez mais espaço mundo afora. Então, o produtor de queijo, o queijeirinho, tanto de Minas como do Sul, de qualquer lugar, vai ter mais condições de vender seus produtos mundo afora. E nós agradecemos pela qualidade dos queijos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou encerrar com uma notícia. É complicado. Você sabe que crimes do trânsito podem ser muito graves. E todo caminhoneiro sabe muito bem disso, que ele precisa tomar cuidado, muito cuidado, para que não possa haver acidentes. Mas, mas, se acontecer um acidente, quem presenciou ou quem provocou o acidente, mas quem estiver junto do acidente, precisa, sem dúvida nenhuma, primeiro, tentar prestar algum tipo de assistência, mas rapidamente avisar as autoridades responsáveis pelo trânsito, pode ser corpo de bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, para que se socorra rapidamente as vítimas de um acidente. E é uma coisa, hein? Por que eu falei que é crime de trânsito? Você sabe que se você presenciar um acidente e não tomar nenhuma atitude, você pode ser condenado, você pode até ser preso por não ter agido de forma correta diante de um acidente tão grave ou menos grave, mas você tem que, a obrigação de acionar, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de autoridade mais próxima para poder apoiar a resolver essa questão, não é? Se você deixar de pedir essa assistência de ambulância, etc., etc., pode ser até preso, não é? Eu sei que caminhoneiro tem muito mais cuidado com isso, mas, de qualquer maneira, é bom a gente lembrar um pouquinho dessas situações que é possível de viver no dia a dia, de quem está sempre aí no trecho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e, como sempre, nós continuamos aqui com o nosso Papo Reto dentro do Brasil Caminhoneiro, todos os dias, para conversar bastante com os nossos amigos caminhoneiros.